Nesse vídeo a gente vai te ensinar como foi feita essa vinheta Essa daqui é uma flauta de PVC Que tem uma rolha em um dos lados, um lado que assopra E no lado dos dedos, tá aberto Pra fazer essa flauta de PVC Você vai precisar de um cano de meia polegada Com 33 centímetros de comprimento Numa das extremidades você vai precisar colocar uma rolha de 17 milímetros e meio Você vai precisar de um estilete pra conseguir moldar a rolha Pra que ela caiba dentro do cano A gente vai disponibilizar na descrição Uma figura que contém a posição correta dos furos Que você deve fazer no cano de PVC E também um vídeo com mais detalhes do Manual do Mundo Pra fazer os buracos com o diâmetro correto Você vai precisar de uma furadeira e também de uma tesoura Você pode achar mais detalhes sobre a flauta na descrição do vídeo Nessa parte você pode observar como foi feita a afinação de uma garrafa com água Usando um aplicativo de celular Esse instrumento musical foi baseado no princípio físico de tubos sonoros fechados Com diversas alturas diferentes de líquidos de água que dão uma escala pentatônica Esse aqui é o instrumento de percussão A gente juntou alguns tamborezinhos Nesse central a gente colocou arroz E quando ela bate na borda faz um barulhinho de chocalho Bate na borda, sabe? Legal! E agora faz algum som aí que eu vou te acompanhar Enfim, esses são os instrumentos construídos com materiais recicláveis Como exemplo você pode ver também uma flauta controlada por uma bexiga E outras garrafas PET Que possuem um bico de pneu Em que você pode encher essas garrafas Para controlar a pressão dentro delas Quanto mais pressurizada, mais agudo vai ser o som dela E a música que foi captada a partir dessa orquestra de instrumentos Foi usada como pano de fundo Para a nossa vinheta musical Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Faça sua inscrição no canal E também ative o sininho Para ativar as notificações dos próximos vídeos Falou!